Quem viu o unboxing que eu fiz do Nintendo Switch sabe que eu troquei meu Playstation 4 por esse videogame. Então no vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa dele para vocês e falar se vale a pena comprar um Nintendo Switch ou melhor, se vale a pena trocar um Playstation 4 ou até mesmo um Xbox One no Nintendo Switch. Quando a Nintendo anunciou o Switch, eu tenho que falar que eu fiquei um pouco pé atrás com o videogame. Um console híbrido, portátil e console de mesa, eu não entendi muito bem a proposta e fiquei preocupado principalmente com o hardware dele, porque ele não passa de um tablet. Ele possui um processador ARM e quad-core, uma GPU customizada feita pela Nvidia e 4GB de memória RAM. Nada muito impressionante, ainda mais quando você compara com os concorrentes, que é o Playstation 4 e o Xbox One. Só que todo mundo já sabe que a Nintendo não precisa de hardware parrudo para fazer jogos bonitos e jogos bem feitos. Isso eu vou falar mais daqui a pouco. Vamos falar agora da construção do console. Ele é todo feito em plástico fosco, de excelente qualidade, não possui pequenas pontiagudas ou rebarba de acabamento e eu vou ser sincero que eu acho ele muito bonito. No topo temos o botão de ligar, os botões de volume, a entrada para colocar o cartucho, tal como uma saída de ar, já que ele tem um pequeno cooler lá dentro para esfriar. E esse daqui é o tamanho do cartucho do Nintendo Switch. Comparado com ele, olha o tamanho. Ele é até menor que um cartucho de Nintendo 3DS. E uma coisa que eu falei no unboxing, eu achei bem legal, é que a Nintendo colocou uma substância muito amarga na impressão do cartucho. Assim, se alguma criança colocar na boca, na hora ela vai rachar o gosto ruim e vai cuspir, não correndo o risco dela engolir. E outra coisa bem legal são os Joy-Cons, que são os controles que ficam do lado. Você pode tirar eles e jogar colocando em um grip, parecendo um controle mais tradicional de videogame. Ou você pode colocar cada um em uma mão e jogar livre, jogar sem nenhum grip, sem nada do tipo. O que eu particularmente acho muito melhor. Cada um tem uma bateria interna que, sinceramente, eu fiquei dois dias sem carregar eles. Jogando não muito, mas jogando às vezes duas horas por dia. E eles não descarregaram. E quando você coloca ele no Switch, ele passa a carregar. A tela do Switch possui 6.2 polegadas e uma resolução de 720p. Também possui um ótimo brilho e um excelente contraste, além de ser touchscreen. Mas se você acha essa tela pequena, aí que vem a sacada. Você pode colocar ele na sua dock e ligar a dock numa televisão. E assim jogar sentado no sofá numa tela gigante. E quando colocamos ele na dock, a placa de vídeo fica mais forte, dobrando o seu clock. E jogos como Mario e Zelda, que antes estavam rodando em 720p na tela do tablet, passam a rodar em Full HD. E olha, fica muito bonito. Além disso, a dock ainda adiciona 3 USBs extras. Para ligar controles ou acessórios. E na minha opinião, fica bem bacana no setup. Mesmo com esse ganho de potência quando você coloca ele na dock, o Nintendo Switch ainda não fica perto, nem fica páreo, em comparação de hardware com os concorrentes. Playstation 4 e Xbox One. Mas eu já disse isso e vou repetir, a Nintendo não precisa de hardware bom ou hardware parrudo para fazer excelentes jogos. E nem as desenvolvedoras, quando gostam do console, quando vem o potencial do console, não precisa de hardware parrudo para fazer jogos bonitos. Vou dar um exemplo para vocês do Mario Odyssey, que foi um dos jogos que eu comprei com o meu Nintendo Switch. Que jogo fantástico! Eu joguei sem parar. Peguei meu Switch numa quarta-feira, e na sexta de manhã eu já tinha terminado o jogo. Tinha tempos que eu não ficava tão empolgado com o jogo. Quem jogar vai se divertir e gostar demais. Além do gráfico muito bonito, a direção de arte e a animação são perfeitas. É um jogo que não pode faltar caso você compre um Switch. Outro jogo também muito bom é o Mario Kart 8, que foi um port do Wii U. É um jogo muito divertido, que se você tiver com seus amigos, vai querer jogar. E se você não tiver um controle extra, aí que eu acho fantástico a ideia da Nintendo. Você já tem seus Joy-Cons, é só você tirar um Joy-Con e dar pro seu amigo, que cada Joy-Con vira um controle, e vocês podem jogar de dois. Ou na televisão, ou na tela do console. Isso é muito bacana. E se quiser chamar mais gente pra jogar, você pode comprar um controle extra, e colocar até quatro pessoas pra jogar. Fica muito legal. Agora eu tenho que falar dele, o GOT, o Game of the Year. Cara, que jogo fantástico. Eu tô gravando esse vídeo agora, porque eu acabei de zerar o Zelda. Eu vou ser sincero, se você quiser comprar um Nintendo Switch, só pra jogar o novo Zelda, eu acho que vale a pena. Sem brincadeira mesmo. É um jogão. É um verdadeiro jogo de mundo aberto, que você pode fazer tudo o que quiser. Você começa com um pedaço de graveto. Se você quiser ir com um pedaço de graveto, matar o chefão, tentar matar o chefão, você pode. Isso que eu acho mais genial. Por exemplo, você vai pegar recurso, precisa de pescar. Você pode muito bem pescar um peixe tradicionalmente, ou que você pode pegar uma flecha de energia, jogar na água, assim os peixes vão morrer eletrocutados, e depois você pode entrar e pegar os peixes pra você. Ou então você colocar uma comida no chão, num lugar quente, e ela cozinhar. Ou ainda uma bola de neve, que se você for rolando na neve, ela vai aumentando de tamanho, sem contar na física do jogo perfeita, que permite você resolver puzzles de formas não tradicionais, e brincar com o que você vê pelo caminho. Cada lugarzinho, cada vilarejo, cada pequeno estábulo, ou pequena cidade, tem o seu povo tradicional. Sabe quando você vê que os desenvolvedores pegaram e fizeram aquilo com carinho, com amor? Dá até vontade de falar. Eu nem estou lendo isso do script que eu fiz aqui, porque eu fui falando e fui ficando empolgado. E vou ser sincero, se você está criando um Switch para jogar o Zelda, cara, pode comprar, que vale a pena 100%. E se você não gosta tanto desses jogos, o Switch está recebendo vários outros. Como por exemplo, o Doom. Eu usarei recentemente no meu computador, eu achei um jogo fantástico. E se você quiser jogar em qualquer lugar, como se fosse um portátil, o único lugar que você pode jogar é no Nintendo Switch. Ele recebeu um port, lógico que não roda tal como o Playstation 4 ou o Xbox One. Ele roda com a resolução bem menor, e cravada em 30 frames. Mas ainda assim, o gráfico é muito bacana, e é uma experiência completa. Tal como a experiência da pessoa que se errou no Play 4, ou no PC, vai ser da pessoa que for jogar no Nintendo Switch. Se você gosta de FIFA, por exemplo, tem o FIFA 18 para o Nintendo Switch, que roda bem legal também. Outro que eu gosto muito, é o Rocket League, e que se você também é fã, vai poder jogar no Switch. Sem contar nos ótimos jogos que tinha no Wii U, que eles estão portando para o Nintendo Switch, já que o Wii U não vendeu tanto assim, como Xenoblade, Donkey Kong, Bayonetta, entre vários outros, além de jogos mais antigos da geração passada, que o Switch está recebendo, como Skyrim, que mesmo assim não deixa de ser um jogão, e a Lenoir, que é um grande jogo da Rockstar, que eu já joguei e acho muito bacana. Se você gosta de jogo de detetive, policial, é muito bom mesmo. E para mim, o grande ponto desse videogame aqui, é o fato dele ser híbrido. Você pode estar jogando com ele na dock, ligado em uma TV, e se você tiver que sair, ou quiser jogar em outro lugar, é só você tirar ele da dock, e continuar de onde você parou. Assim, você pode jogar deitado, no sofá, no carro, antes de dormir, e onde você quiser, com a mesma experiência de jogar ligado na TV. Isso que é muito bacana. O que eu achei um pouco ruim nele, é a bateria. Eu acho que ele poderia ser um pouco melhor. Mas isso eu acho também que é por causa do hardware dele. Você vê que ele esquenta um pouquinho. Ele é um tablet até bem poderoso, para um tablet em si. Eu tive cerca de 3 horas e meia, até 4 horas de bateria, jogando com brilho na metade, o volume não tão cheio. Se você jogar com brilho no máximo, e com volume no máximo, ele vai durar 2 horas e meia. Isso é um pouco ruim, é um ponto negativo. Mas eu acho que isso não impede de comprar no Nintendo Switch. Um ponto ruim que impede de comprar um pouco ele aqui no Brasil, é o preço. Como a Nintendo não está oficialmente no Brasil, e por isso os jogos a maioria não tem nem legendas em português, ou muito menos dublagem, o preço dele é um pouco caro, porque todo mundo que vende tem que importar particularmente. As lojas têm que importar os videogames. Aí tem que pagar imposto, dar nota fiscal, e fica um pouco mais difícil, o preço sobe um pouco. Sem contar no preço dos jogos. Então assim, isso pode impossibilitar um pouco a compra de um. Mas se você está querendo comprar um aqui, eu vou indicar um vendedor que eu ia comprar o meu, um colega meu que trouxe para mim no Canadá, só que eu estava já negociando com um cara que eu comprei, com um vendedor que eu comprei o meu GPD XD, ele tem um preço bem bacana. E se vocês querem saber se eu me arrependi de ter vendido o Play 4 para comprar o Nintendo Switch, a resposta é... muita gente vai dar deslike nesse vídeo, mas eu não me arrependi. Cara, tinha muito tempo que eu não ficava tão empolgado com o videogame igual eu fiquei com o Nintendo Switch. O último que eu fiquei assim, foi o PSP que eu comprei em 2010, para vocês terem uma ideia. Mas o Nintendo Switch é fantástico, isso que eu falei de você estar jogando ele aqui. Chega em casa, coloca ele na dock, continua jogando na sua televisão, vai ter que sair, tira ele, continua jogando de onde você parou, isso é fantástico. Podia ter um Xbox ou um Playstation 4 assim. Podia mesmo, ia ser muito bom. E se você gosta dos jogos da Nintendo, como Mario, Zelda, entre outros, que vão sair, inclusive os refeitos, os ports do Wii U, eu acho que vale a pena você pegar um, vale a pena juntar e comprar um. Mesmo ele sendo um pouco caro nesse momento. Mas se você gosta de Call of Duty, GTA, Battlefield, Assassin's Creed, entre outros, eu acho que não vale a pena. Ainda esses jogos, o foco principal é no Playstation 4, no Xbox One. E se sair, vai sair como Doom, eles vão sair um pouco capados da versão de Playstation 4. Se você gosta muito, você pode não gostar disso. Eu, sinceramente, não me importo muito. Se eu quiser jogar com gráfico bacana, eu vou jogar no meu PC. No videogame, no console, eu gosto de sentar, relaxar e jogar videogame. Apenas curtir. Então, pra mim, essa é a minha opinião. Vale a pena comprar o Nintendo Switch? Vale a pena sim. Vale a pena vender o Playstation 4, um Xbox One, pra comprar o Nintendo Switch? Então, no meu caso, eu não me arrependi, mas aí fica de você. Se você tá achando o seu videogame muito encostado, pega o Nintendo Switch, compra o Zelda e pega 200, 300 horas de jogo. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Se você gostou, deixa um gostei. Se não gostou, deixa um não gostei. O importante é que você avalie esse vídeo. Lembrando, qualquer crítica ou sugestão é sempre muito bem-vinda no campo dos comentários. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima, galera. e até a próxima.